Oi, tudo bem? Tô aqui pra mais um Recebidos da Semana, dessa vez a segunda semana de dezembro e eu acho que ainda é um tempo legal porque tudo que eu vou mostrar aqui dá tempo de vocês comprarem pra dar de presente, pra dar pra mãe, pro pai, pra melhor amiga, pro namorado, pra quem vocês acharem que tem a ver com as coisinhas que estão bem variadas. Vamos lá! Vou começar com uma das coisas que eu fiquei mais feliz de receber, que é isso aqui. Isso se chama Calendário do Advento. É uma tradição, acho que alemã, onde você faz uma contagem regressiva pro Natal e esse aqui foi um presente da Lusitane. E é o seguinte, cada janelinha dessas é uma portinha que você abre e você tem uma surpresinha. E todas essas portinhas estão numeradas com os dias até o dia 24 de dezembro. Então você começa no dia 1 de dezembro e a cada dia você abre uma portinha, pega um presentinho, uma surpresa e assim faz essa contagem regressiva. E esse calendário foi vendido na Lusitane. Agora eu acho que não convém mais comprar porque já estamos chegando no Natal e o ideal é você ir aos pouquinhos alimentando aquele espírito de Natal. Mas isso é uma ideia muito legal pra do it yourself. Você pode fazer de várias formas. Se você der um Google, inclusive, e for pro Pinterest, você vai encontrar muitas ideias. Então você pode fazer de surpresinha pra namorada, pro namorado, ou quem tem criança pode fazer pros filhos pra ir cada dia pegando uma coisinha. Pode ser um brinquedinho, pode ser um chocolate, pode ser até um cartãozinho. Tem várias coisas legais que dá pra fazer. E sobre esse kit aqui, aqui atrás eu tenho a listagem completa de tudo que vem nele. Então tem várias miniaturas de coisas diferentes, tipo graminhos de mão, sabonete, tem shampoo, tem até um perfuminho aqui que eu ainda não abri, tô louca pra ver. Vamos aproveitar e abrir o dia de hoje, que é o dia 13 de dezembro. Cadê o 13? É que você tem que procurar, ele não fica na ordem. Achei. Ó, é esse casalzinho aqui. Ai, que difícil fazer isso, gente, na câmera. É um casalzinho fofo que tá aqui, ó. Aí você faz assim. E puxa a portinha. E aqui você tem uma miniatura. Você tem uma miniatura de... é um creme pra corpo. E deixa eu abrir aqui mais alguma coisa, ó. Aqui tem creminho, que vocês veem, que bonitinho. Bom, vamos lá, que eu não posso ficar prolongando muito em cada item, porque tem bastante coisa assim, mas ela tá bem recheada. Continuando essa onda de Star Wars, por causa do episódio novo, eu recebi mais alguns livros. A Saraiva me mandou essa trilogia aqui de um autor chamado Timotizá. E ele também fala sobre as histórias de Luke, Leia e Han Solo. Então se você é fã desses episódios aqui, tem algumas aventuras diferentes que você não viu no filme. E esse box específico da Saraiva, ele vem com um capítulo aqui que tá bem fininho. Eu não tô conseguindo tirar da caixa, mas é um episódio... É um episódio, não, é um capítulo específico do kit da Saraiva. Então quem for bastante fã, compra por lá. Essa caixa gigante, pesada, é que você vai ter uma historinha a mais pra ler. A youtuber e amiga Nina Santina lançou uma loja virtual uns tempinhos atrás. E ela mandou vários presentinhos aqui pra mim, começando por um vestido muito lindo. Eu amei a estampa, é um vestido curtinho, assim, bem fresquinho, ótimo pro verão. Também recebi um óculos de sol e eu achei uma gracinha a caixinha dos óculos. E olha, prateadão, assim, com meio estilosão. Ganhei também essa chave aqui, o chaveiro lindo, que tem na Secret Escrito. E ganhei uma coisa que já está decorando aqui o meu closet, que é muito, muito linda, que é essa almofada com um lobo, ó. E é tipo um lobo meio geométrico, com floral em volta, muito bonito. Então na loja virtual dela tem de tudo. Tem, tipo, acessórios, sapato, bolsa, os óculos escuros que eu mostrei. Tem a roupa, óbvio. E tem também até coisinhas pra casa, tipo canecas e almofadas. Vou deixar o link aqui embaixo. A Cacau Show tá lançando dezenas de coisas diferentes agora pro Natal. E eles me mandaram aqui o papel com todas as coisas. E eu sei... Sem brincadeira, esse papel tem mais de 10 páginas. Em cada página tem algumas das coisinhas que estão lançando. E daí eles fizeram uma seleção e me mandaram. Dentro dessa seleção veio um panetone com gotas de chocolate ao leite, cheio de trufa de chocolate ao leite, cobertura de chocolate ao leite, decorado com chocolate branco, ou seja, tem um monte de tipo de chocolate diferente. Ou é tudo ao leite. Agora fiquei meio confusa. Foram muitos chocolates. E aqui tá uma fotinho dele que parece bem delicioso. Ainda não abri. Tô pensando, acho que eu vou deixar pra festa de Natal. E eles mandaram pra mim também essa latinha aqui, que é com essa mesma história lá creme, que é um chocolate daqueles que tem um pouco mais de leite, sabe? E daí veio aqui tipo tabletinho assim, ó. E veio também a trufinha. A trufinha é uma delícia. Eu não sou muito fã de Kinder Ovo, sabe? Do chocolate em si. Eu gosto da surpresa. Mas eu achei bem gostoso esse chocolate aqui deles. E a última coisa que veio, que eu achei também um amorzinho, e eu acho que deve estar sendo vendido na loja, é esse copinho aqui, que é tipo Maison Jar. Só que tá escrito várias coisas aqui, tipo amor, diversão, saúde, sucesso, coisas que você pode querer pro ano novo. E vem aqui com a tampinha, com o canudo. Achei muito bonitinho. Então pra quem tá procurando no Maison Jar, tem na Cacau Show, quem diria? Tinha esquecido de mostrar, junto com aquele calendário, a L'Occitane me mandou também um chaveiro muito fofinho, que tem aqui vários itenzinhos. Aqui tem uma menininha, ó, dando com a mãozinha pro alto, sei lá, fazendo o que. Um creme. Aqui tá escrito L'Occitane. E aqui tem uma plantinha, tipo uma lavanda, eu acho. Eu achei bem fofinho. Bem francesinho. Vem naquelas caixas ótimas pra gente colocar grampinhos, elastiquinhos de cabelo e guardar na gaveta. A Kiss New York me mandou uma coisa que vocês sabem que eu quase não tenho, né, que eu quase não gosto. Me mandou uma coleção de batons. Eu recebi faz um tempo atrás muitos cílios postiços da marca, os cílios são incríveis, tô amando usar. Apesar de estar sem nenhum hoje, porque hoje eu tô usando, assim, a maquiagem que eu acabei de usar pra sair com a minha família. E eles mandaram aqui, ó, vários batons de chaveiro pra gente ver juntas. Que ainda não deu tempo nem de testar. Olha que lindo isso aqui. Já abriu um tom que eu amei. Um tom de rosa bem maravilhoso. Chama Love. Então, pra quem não sabe, a linha de coisas da Kiss é muito extensa. Não são só cílios, nem só unhas. Eles têm também maquiagem. Esses batons são de acabamento cremoso e cintilante. Eu ganhei um super kit de maquiagens da Lush. A Lush é uma marca que é conhecida pelos cheirinhos muito deliciosos de sabonetes e de bombas de banho. Que são aquelas... É um tipo de um sabonete que você joga, assim, na banheira e ele faz um monte de espuma bem cheirosa. E eles estão lançando agora no Brasil aqui a linha de maquiagem. Que é uma coisa que eu achei que nunca ia chegar no Brasil. Que eu acho meio diferente, assim. A gente tem tanta maquiagem em tantas lojas. E eles têm um conceito de... Todos os produtos são cruelty free. Então eles não são testados em nenhum bichinho. E aí os produtos são todos diferentões mesmo. Tipo, isso aqui é o batom deles. Ó, é um batom líquido que parece que tem um conta-gotas em cima. Vamos abrir aqui pra ver como é que é. Mas, ó, não é um conta-gotas. É um pincelzinho mesmo. Então tem batom líquido. Tem esse aqui que também, ó, bem diferente. É o delineador deles. Esse pretinho eu acho que também é o delineador. Tão de azul, tão de preto. Olha o pó e a base como é que é também. São nesses potinhos aqui. É tudo feito à mão. Eles têm uma história muito legal. Se você entrar no site deles, tem essa história contando. É uma marca, acho que é britânica. Aqui tem base iluminadora, base concentrada. Então eu imagino que você misture essa base com um hidratante de rosto pra você poder usar. Tá tudo aqui. As coisas são bem diferentes. Como nesse vídeo não dá tempo, eu vou fazer algum snap, falar melhor. Porque eu quero muito entender como é que funciona. E testar os produtos, claro. Acabei de achar mais um chocolate aqui da Cacau Show. Tava caído. Já está todo comido. É uma delícia isso aqui. São tipo uns chocolatinhos redondos com recheio de framboesa, de morango. Quem gosta de docinhos assim, frutas vermelhas com chocolate, vale a pena. A The Body Shop me mandou aqui uma manteiga corporal e uma garrafa de água, um item muito valioso nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, pra contar uma coisa bem legal. Que se você fotografar os seus presentes de Natal e usar a hashtag, meu presente faz o bem, eles vão doar um dia de água pras famílias do sertão nordestino. Então se vocês entrarem aí no perfil da The Body Shop, vocês vão encontrar mais dados sobre essa campanha. Acho que todo mundo vai ganhar algum presentinho, nem que seja o presente que a gente mesmo se dá. Aproveita pra usar a hashtag e fazer o bem. Tem mais amigas lindas que me mandaram um presentinho, além da Nina. A Dani Noce tá lançando aqui uma coleção com três esmaltos muito, muito lindinhos, com a marca Latica e ela me mandou as cores dela. A Dani, outro dia eu fui na casa dela gravar e ela tava com esse laranja na unha e é uma cor que fica linda, assim, você fica olhando pra mão da pessoa, sabe, hipnotiza. Então, ó, tão aqui as cores muito gracinhas. Eu acho que não está focando. Não sei se vocês perceberam, tá rolando uma lente diferente aqui. Depois vocês deixam nos comentários se vocês perceberam, se fez diferença, o que vocês estão achando. E eu imagino que já estão à venda, então quem quiser dar um Google aí, Latica, pra encontrar os esmaltos da Dani. A Risqué me mandou uma necessaire, dessas que cabem muitas coisas, com muitos itens. E eu vou abrir aqui com vocês porque eu tô super curiosa, mas ainda não dão tempo de olhar. É uma linha completa de tratamento pras unhas, hipoalergênica. Então quem tem probleminhas aí com alergia de esmalte, desse tipo de produto, pode aproveitar. Tem removedor de esmalte, creme 2 em 1, vou mostrando aqui pra vocês e tentando ler pra falar o que que tem. Removedor de esmaltes, creme para as mãos 2 em 1. Então ao mesmo tempo que ele hidrata, ele amolece as cutículas. A linha completa dos tratamentos, acho que esses aqui vocês já conhecem, inclusive já indicaram pra mim algumas vezes esse roxinho, eu acho. Um dos de tampinha roxinha, como um fortalecedor. E aí os itens que eu não conhecia. Tem o spray secante hipoalergênico, bem roxão. E tem esses três aqui que eu ainda não entendi muito bem. Olha o secante... Ah, entendi agora. É a base, o óleo secante e uma cobertura daqueles que você coloca no outro potinho. Então são refis. Eu acho muito legal isso aqui pra quem é manicure, né? Pra não precisar ficar comprando um monte de vidrinhos. Compra logo esse aqui e consegue ir repondo conforme acaba. Eu acho que esse tipo de item assim, mais profissional, não deve vender em qualquer lugar. Deve ser só em lugares mais específicos. Aqui em São Paulo a gente tem, em alguns lugares, uma perfumaria chamada Ikezaki, que é gigantesca. Na Liberdade tem dois prédios dela. E são prédios. Um deles tem, sei lá, cinco andares de coisas. Então se você tem um salão e mora em algum outro lugar do Brasil, quando vier pra São Paulo passear, tem que dar uma passadinha por lá, porque tem muitas coisas diferentes. Quando tem um grama, me mandou um pozinho novo chamado Redness Camouflage. Redness é rosácea, então quem tem aquele probleminha de pele, que fica com a pele toda rosadinha, assim, que é difícil de neutralizar essa cor, pode usar esse pozinho aqui, porque, ó, ele é amarelo. Então amarelo em cima do vermelho dá uma neutralizada, deixar com a cor mais saudável. Eu não tenho rosácea, mas no frio meu nariz fica vermelho. É tipo rena do Papai Noel. Eu não sei o que fazer, não é maquiagem, assim, é uma coisa que vem de dentro, uma emoção, assim, uma gripe, uma loucura. La Roche-Posay me mandou uma aguona termal. Olha o tamanho deste tubo. Quando a coisa é maior que a minha cabeça, significa que é muito grande. Com uma paletística eu sou meio cabeçuda, né? E eles mandaram uma coisa que eu tava louca pra testar, que é isso aqui. Eu estava tão louca pra testar, que não está na caixinha. É um cicaplaste para lábios. O cicaplaste é uma pomada que a marca tem que cicatriza tudo mais rápido. E muita gente usa essa pomada nos lábios, quando o lábio tá ressecadinho, machucado. Então eles criaram agora uma coisa própria pros lábios. Eu tirei daqui pra testar, mas eu não sei onde eu coloquei, eu não testei ainda. Mas eu vou encontrar. Ele é tipo uma bisnaguinha, assim, com um produtinho um pouquinho mais... Parece um siliconezinho, assim, então próprio pros lábios, reparador. Então se você tem aí problema de lábio rachado, agora tá calor, é meio bem difícil, né? Mas se você tem esse problema, tem produto novo. Eles mandaram aqui um produto que reúne... Ele é contra pele oleosa e anti-rugas. Então são duas coisas aqui, ó, que ele combate. Ele se chama Efacler Antidage. É um serum corretor. Então ele tem aquela embalagem, assim, com conta-gotas, ó. O negócio... Parece que você olha assim, você já sente tudo curado. De tão cara de farmacinha que tem. E tem ácido hialurônico, ácido cítrico, ácido glicólico. Tudo quanto é coisas pra testar. Eu vou dar uma olhada aqui se ele é compatível com as coisas que eu tenho usado no rosto. Porque eu quero muito testar. Mas também não dá pra ficar testando tudo ao mesmo tempo, senão nada faz efeito. E depois eu conto mais pra vocês. Minha outra amiga, musa, blogueira, a Bruna Tavares, tá lançando aqui muitas coisas diferentes. Muitas coisas novas. Ela tem muitos produtos, gente. Quando vocês estiverem procurando o batom perfeito, dá uma olhadinha lá no site da T-Blogs. Que tem a linha dela. E tem a minha também. Ela mandou dessa vez aqui os batons líquidos de acabamento. matte, novos. Então tem aqui um tom de marrom. Eu não vou ver o nome. Pera aí. Aqui, Anastácia. Vocês encontram os nomes todos lá no site da T-Blogs e já conseguem comprar. É mais fácil. Mas olha só as cores que a gente tá lançando. Tem um roxo, roxão. Eu já gosto muito desses aqui, ó. Que são tons mais neutros, mais clássicos. Tem esse tom aqui também que é bem bonito. É um tom que não é vinho, mas não é rosa, mas não é vermelho. É um mix de tudo. Muito bonitos. E como se não fosse o bastante, ela ainda tá lançando mais três batons de bala, né, normais. Tem aqui o Tiana, que é um tom de marrom. Tem o Kylie, que também é um tom de marrom. A Bruna tem no Instagram dela todas as swatches, as amostras mostrando a diferença das cores. E o último, que é um tom de coral lindo, que chama Coralina. Coralina Matte. Eu acho que ela já tinha esse batom e agora ela tá lançando uma versão matte. E ainda tem mais coisas especiais. Ela tá lançando um kit aqui, ó, com três batons. E você compra e paga o preço de dois. Então são três batons pelo preço de dois. Então eles têm essa embalagem fofa aqui de Natal, pausa para feminices. E vamos abrir todos os batons para ver as cores. Eu acho que eles têm... Nossa, são bem variados, ó. Tem um tom mais nude, um tom roxinho e um tom vermelhinho. Uma embalagem dourada bonita. E esses aqui eu ainda não dei o tempo de testar. É muito batom para uma boca só. Mas os batons da Bruna... Eu vou fazer um vídeo que eu vou falar de umas coisas que eu gostei muito de usar. E vai ter um batom da Bruna que foi o meu favorito do ano. Que é, no caso, esse que eu estou usando. Que chama Siren, ou Siren, para quem quiser procurar lá. É uma cor, tipo, linda, assim. Muito bonita. A Sarayva mandou mais coisas que eu esqueci de fazer junto, então. Eu tinha mostrado já as coisas da Star Wars. Vocês mandaram também para mim um livro chamado... Pega lá uma chave de fenda de uma escritora chamada Ruth. Ruth Manus. Que ela tem um blog famoso que eu ainda não acessei, mas vou procurar e conhecer. E ela fala sobre amor. Que coisa boa, né, gente? Só amor. Então está aqui um livrinho sobre amor. E eu recebi também, da Editora Planeta, esse livro aqui, que é 365 tweets de Deus. Que é do... É arroba o criador lá no Twitter. Então eles reuniram aqui os tweets mais engraçados, sei lá, piadas. Então tem aqui uma versão de tweet em papel. E a Sarayva também me mandou isso aqui, que eu demorei para entender o que é. Mas assim, são capinhas muito lindas, ilustradas, para um produto deles chamado Leve. L-E-V. Que eu imagino que seja um leitor, né, de livros, daqueles digitais, assim, que você coloca o seu livro. Mas eles mandaram as capinhas e não tem o leitor, gente. Assim, não adianta mandar para mim. Manda para quem tem o leitor, né. São bonitinhas, mas assim, não sei com o que usar, porque não cabe em meu iPad aqui. Ganhei também perfume da Yodice. A marca Jafra, que eu já falei aqui algumas vezes. Tá lançando aqui o perfume da Yodice, que é aquela marca que faz roupas, muitos jeans, inclusive. Vamos sentir o cheirinho. É um perfume para uma mulher forte, cosmopolita, extremamente feminina e confiante. É um perfume bem forte mesmo. Aqueles que você vai ter a sua presença sentida por todos na sala. Mas não é doce, sabe, aqueles adocicados que dão dor de cabeça. Ele é forte, assim, mas imponente mesmo. Ele tem baunilha e flores. E doces notas orientais. Aliás, eu sempre falo de um post que eu ia fazer o teu Natal com perfumes. Esse post já tá lá no blog. Eu posso até deixar linkado aqui embaixo. Vocês procuram aqui no box que eu vou deixar esse post. E, gente, se vocês querem esse tipo de post, vocês têm que, tipo, curtir, né. Dar um comentariozinho para eu saber. Porque teve muito pouca curtida. Eu acho que eu não vou fazer de novo nos próximos semestres. Então, não vai dar para eu avaliar os perfumes. Vocês que sabem. Se vocês querem fazer, tem que falar para mim. Senão, eu vou parar de fazer. Beleza? Uma marca chamada Novum me mandou aqui dois potinhos de colágeno. Chama Novum Colágenos. E eu tava louca para tomar colágeno. Acho que eu já falei isso em vídeo para vocês, né. Porque a idade vai esfregando. As coisas vão... Você só vai caindo. E eu queria muito começar a tomar colágeno. Mas é uma substância meio... Eu não sei. É assim... Quem entende de química pode me explicar. É uma coisa meio difícil de transformar em comprimido. De você tomar e fazer efeito no corpo. Tem algumas marcas que fazem chá. Mas a chá é muito difícil de fazer toda hora. Então, comprimido é o ideal. E eu quero muito começar a tomar isso aqui para testar. Se tiver diferenças na minha pele, eu conto para vocês. Ele ajuda a retardar os sinais de envelhecimento. Suaviza as rugas, que já existem. Ainda deixa a sua pele mais elástica e mais firme. Então, vou testar aqui. A marca chama Novum. Recebi aqui Delícias da Chocolatria. Chocolatria, que é essa marca dessa confeitaria aqui em São Paulo. E, gente, prepara o coração, porque é uma coisa muito fofa aqui dentro. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Espera aí. A Simone, que é a confeiteira dessa marca da Chocolatria, ela fazia os chocolates do Café Hello Kitty, quando o Café Hello Kitty existia aqui em São Paulo. A gente fechou. Mas eram chocolates todos muito lindos, decorados. E olha os itens que ela me mandou, gente. Biscoitinho de Natal da Hello Kitty. Esse aqui, ó, acho que é um brownie. Também tem uma Hello Kittyzinha aqui. Estou com dificuldade de focar. Assim não foca, assim foca, né? Tem uma bolinha aqui que eu acho que deve ser toda de chocolate. E o próprio chocolate é estampado. Veio também tudo bonitinho. Olha isso, uma casinha aqui que deve ter algum recheio também de comer. Que é isso, gente. Uma coisa de Nutella aqui, ó. Não sei o que é. E, para terminar, duas coisas muito lindas. Duas Hello Kittyzinha na caixinha aqui, que são bombonzinhos. Talvez tenha recheio, chocolatinho, né? E um deles é dourado. Muito incrementado. Eu tinha... Umas leitoras me marcaram no post que ela fez no Instagram. Com esses biscoitinhos. Eu fiquei enlouquecida com esses biscoitos. Estou louca para provar. Então, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Simone. Que vocês podem fazer encomendas, pedir vários biscoitinhos. Olha que presentinho mais fofo, né? Às vezes a gente quer preocupar, né? Queria dar uma lembrancinha. Mas, assim, não dá para gastar muito dinheiro para as meninas do trabalho, para as meninas da faculdade, da escola. Biscoitinhos, gente. Que amor que é. Eu vou fazer Instagram. Ganhei aqui duas camisetas muito gracinhas de uma marca chamada Girl, etc. Essa aqui é cheia de gatinhos. Mas são os gatinhos David Bowie, com o raiozinho desenhado na cara. E essa outra aqui é de uma personagem que eu adoro, que é a Alice, vocês sabem. Então, parece que é uma página de livro. E tem uma história muito legal, que essas camisetas fazem parte de um projeto chamado Literati. Que é onde toda renda é revertida para a ONG Vagalume. Que é uma ONG que incentiva a leitura das comunidades ribeirinhas da Amazônia. Quase que eu errei, não tá certo. Então, eu vou deixar escrito aqui embaixo também, Girl, etc. Que vocês conseguem comprar tanto pelo .com.br, quanto, acho que no arroba deles no Instagram. Vocês conseguem encontrar mais sobre essa história. E ver as camisetas disponíveis, que são muito fofinhas. A pessoa aqui deve ter a maior coleção de livros de colorir do planeta. Vocês já estão ligados, quem assiste sempre, recebido, sabe que eu tenho muitos. E eu recebi mais um. Porque eu ainda tenho a cara de pau de ir na livraria e ficar namorando uns que eu não tenho. Então, essa semana eu fui lá e eu vi que tinha um do Maurício de Souza que eu ainda não tinha recebido. Eu recebi, acho que há dois vídeos atrás, três livros do Maurício de Souza para colorir, que são muito lindos. Tem um que é mais, assim, parece aqueles amanacões que a gente pintava na infância. E outros que tem as artes mais complexas, mais atuais. Tipo a da Turma da Mônica Jovem e da Tina. E agora eu recebi esse aqui, que é do Maurício. Então, ele tem vários personagens. Tem a Mônica, mas tem também, sei lá, sabe? Eu tô vendo a Morte, tô vendo o Horácio, tô vendo a Marina. Ele é isso, ó. Ele é todo lindo, cheio de personagens. Pra quem também ama, eu amo a Turma da Mônica. Tá à venda já, ó. Esse aqui é bem bonitinho pra você pintar, que são as crianças, assim. Quem tem filho, senta aí as duas pintas. A mamãe e a filhinha, a mamãe e o filhinho. Mais produtinhos de amigas. Eu recebi aqui um projeto bem diferente, que a CBB Bloggers fez com a marca Sweet Hair. Eles colocaram algumas blogueiras reunidas pra conhecer a fábrica, pra conhecer a marca. E bolarem os produtos dos sonhos pra elas, assim. Coisas que elas, tipo, não encontram no mercado, mas que elas gostariam de entregar. E chegou pra mim a coleção toda. E são muitas coisas, vou mostrar pra vocês. Então, essa linha chama Produtos dos Sonhos. Esses dois que eu peguei aqui são da Fabi Santina. Então, ela criou aqui um perfume pra cabelos, que também dá brilho. E também tem feltro solar. Tudo isso num produto só. Esse outro aqui também é da Fabi. Ele tem proteção térmica e faz cachos perfeitos. Então, pra quem quer fazer um babyliss. Esses outros dois aqui são de uma blogueira chamada Kat Castricini. Eu não conheço a Kat, mas Kat, obrigada. Vou dar uma olhada no seu blog. E ela mandou aqui um shampoo reconstrução e um condicionador reconstrução. Ó. Embalagem fofíssima. Meu, são muitas coisas. Eu não acreditei quando eu vi. Eu sabia que as meninas estavam fazendo essas linhas, mas eu não imaginei que ia ser tanta coisa. Então, aqui, ó. Da Laila Coelho tem um Surf Spray, que é livre de sal. E tem também um SOS Home, que deve ser... É uma queratina, um produtinho pra você fazer uma hidratação em casa. Aqui da Andressa Goulart, nossa nova gravidinha da blogosfera. Tem um chamado Crio. É um tratamento efervescente pro cabelo e pro corpo. Então, você, tipo, lava tudo. Uma loucura. É isso? É uma hidratação. Será que é tipo uma água termal? Não sei, não sei. E aqui tem um Levin Termal Tassi da Fabi também. Tem ainda um shampoo detox da Vanessa, com um nome muito difícil. Monzomvix. Acho que é isso. Eu acho que se vocês googlarem aí, vocês encontram todas as blogueiras que participaram. E tem também aqui um shampoo demaquilante. Então, você já faz a limpeza do cabelo, já tira a maquiagem do rosto, que é da Haka Minelli. E o condicionador também é creme corporal. Gente, eu amei essa mistura aqui que elas fizeram, ó. Da Haka e o Detox, que é da Vanessa. Tem também aqui, da Haka, a máscara reparadora de cabelo e corpo. E a máscara Detox da Vanessa. Então, ó, vários produtos aqui pra quem quiser procurar. Meninas, muito sucesso. Obrigada pelos presentes todos. Vocês cansaram de ver minha cara? Tá acabando, prometo. Só aguenta mais um pouquinho que a gente já vai terminar esse recebido. Tem muita coisa. Recebi aqui um kit da Vult, que é um kit pra me arrumar para as festas de final de ano. Eles mandaram pra mim. Um lápis delineador branco, pra fazer a Adele. É um primer iluminador. Esse aqui eu nunca vi, quero muito testar. Pincelzinho. Mais um delineador de canetinha. Três cores de batom. Tem rosa, tem vermelho, tem marronzinho. Mandaram aqui três sombrinhas. Uma quebrou, gente. Ai, tadinha. Eu preciso procurar aquele estruturejo de como consertar a sua sombra com álcool. E a última coisa que eles mandaram foi o blush. Esse blush dele está muito legal. Eu mostrei já em outro vídeo. É um blush que você passa, assim, com a própria embalagem. Ele tem uma esponjinha. E fica uma cor bem bonita no rosto. Achei duas coisas perdidas aqui na caixa. Achei o chaveirinho do C3PO, que a Saraiva tinha mandado. E achei também o Cicaplast, que eu tinha falado pra vocês. Então tá aqui a embalagem dele, ó. Bem pequenininha. E pra terminar, eu recebi um monte de produtinhos da Lusitani O'Brasil. Que é a marca nacional que a Lusitani fez aqui no Brasil. É muito legal o conceito, porque a Lusitani, em Provence, é uma marca francesa. E os itens são todos, assim, com uma carinha retrô, muito bonitinhos. Mas eles são um pouco mais caros. E aí a Lusitani fez uma versão brasileira da loja. Que também tem produtos muito lindos, muito cheirosos, muito gostosos. Com um preço um pouco mais baixo. E com todas... Tudo deles é nacional. Recebi os creminhos de mão da marca. Eu vou invadir o Instagram deles essa semana. Por isso que eu ganhei tantas coisas. E eu vou falar de itens por itens, as minhas impressões, os meus favoritos. Recebi aqui a linha Olinda. Que eu já tinha mostrado algumas coisinhas pra vocês. Esse aqui é o sabonete líquido. Eu já tinha acabado com um. Vou ter mais um pra usar. Adoro essas coisas. Esse aqui é o hidratante. Tem ainda o perfuminho. A Neocolonia, né. E os sabonetinhos. Então eles foram inspirados na alegria das mulheres de Olinda, né. Aquela cidade linda, toda colorida. Eu fui pra Olinda no começo do ano passado. E amei. É tudo muito fofinho. E eu recebi também uma coleção que eu não conhecia. Que é uma coleção que eles lançaram mais pro meio do ano. Chamada Pomar, eu acho. Pomar de flores. Que é com algumas flores aqui específicas que a gente tem bastante no Brasil. Tipo flor de acerola. Flor de carambola. E flor de goiaba. Que foi o meu favorito. E aí eles também tem suas versões em sabonetinhos. E a última coisa que eu também recebi e não conhecia. É um olhinho pra cutículas. Então você passa aqui com esse pincelzinho. E vai hidratando a sua cutícula. Pra ficar com uma aparência bonitinha. E hidratada, né. Gente, travesseiro, chocolate, esmalte, livro nerd, batom com embalagem diferente. Um monte de batom líquido. Recebi muitas coisas essa semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora vocês estão por dentro aí das últimas novidades. E ainda dá tempo de pedir de presente, de dar de presente. Se você curte o vídeo, gosta desse tipo de vídeo, me dá um joinha. É só um segundinho do seu tempo que vai fazer muita diferença pra mim. Cada joinha conta. Um beijo. E até quinta-feira. Tô de volta com um vídeo novo. Tchau.